Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Aô, piseiro bom Bora balançar, bora balançar E no embalo desse show, quero ver você dançar Todo mundo animado até o dia clarear O piseiro tá animado, o chão tá levantando o pó Você dança, se balança que eu animo no forró Hoje é dia de alegria pra recusão Vamos botar pra moer no meio do salão Esta pisada é muito boa e chegou pra ficar É baianinho dos teclados, portanto pra quebrar Esta pisada é muito boa e chegou pra ficar É baianinho dos teclados, portanto pra quebrar Chegou a hora, vai começar É só pra rolar o bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar a garradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só pra rolar o bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar a garradinho, dois pra lá e dois pra cá Uh, xerrió, aldejão, aquele abraço garoto E no embalo desse sorte quero ver você dançar Todo mundo animado até o dia clarear O piseiro tá animado, o chão tá levantando o forró Você dança, se balança que eu animo no forró Hoje é dia de alegria pra recusão Vamos botar pra moer no meio do salão Essa pisada é muito boa e chegou pra ficar É baianinho dos teclados, portanto pra quebrar Chegou a hora, vai começar É só pra rolar o bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar a garradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só pra rolar o bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só forró do bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só forró do bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Choro, pensando em você Querendo te ver, aonde está você Choro, de tanta paixão E esse meu coração, só pensa em você E essa é pra dançar simbola de mais uma vez Essa galera apaixonada Você me deixou aqui na desilusão Você maltratou demais o meu coração Chegar de tanto sofrimento Desse jeito eu não aguento É amor demais do peito, é o seu coração Sei que não é correto, escondido essa minha paixão Mas o que eu sinto é verdadeiro, posso te tomar Meu amor, volte correndo Me tira desse sofrimento Estou chorando noito, dia de cura Choro, pensando em você Querendo te ver, aonde está você Choro, de tanta paixão E esse meu coração, só pensa em você Choro, pensando em você Querendo te ver, aonde está você Choro, de tanta paixão E esse meu coração, só pensa em você Oh, meu Deus É amor demais do peito, dá um só coração Choro, macho velho Você me deixou aqui na desilusão Você maltratou demais o meu coração Chegar de tanto sofrimento Desse jeito eu não aguento É amor demais do peito, dá um só coração Sei que não é correto, escondido essa minha paixão Mas o que eu sinto é verdadeiro, posso te tomar Meu amor, volte correndo Me tira desse sofrimento Estou chorando noito, dia de cura Choro, pensando em você Querendo te ver, aonde está você Choro, de tanta paixão Esse meu coração, só pensa em você Choro, pensando em você Querendo te ver, aonde está você Choro, de tanta paixão E esse meu coração, só pensa em você Choro, de tanta paixão Vai no meu ouvido Choro, de tanta paixão Choro, de tanta paixão E esse meu coração, só pensa em você Choro, de tanta paixão E esse meu coração, só pensa em você Choro, de tanta paixão Vamos balançar assim, ó Roladinho, roladinho Alça apertada, bota longa A camisa é da tarde O chapéu americano Meu cavalo é mandala racão Meu neto, me passeada O som liga tudo em todos Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos ralhados Me gosta de uma bolinha Alva, praga, de porró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar um dia Obrigado! Equipo e seco ou bom O dia é incontente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Equipo e seco ou bom A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente O chão é metal Vamos balançar Vamos balançar Alça apertada, bota longa A camisa é da tarde O chapéu americano O chapéu americano Meu cavalo é mandala racão E o neto, me passeado O som liga tudo em todos Olha nós aqui de novo Essa é a porta dos tralhados E gostar de uma bolinha Calma, calma, calma e porró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Se você se apaixonar Vou lutar Obrigado Tchau Obrigado Equipo e seco ou bom O jeito é incontente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Equipo e seco ou bom A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Equipo e seco ou bom O gesto é incontente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É o que vai ser calvado A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Abre o volume e deixa tocar Bora, 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 bora Vamos lançar Maia, bora, 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 bora Ela não larga, bora, 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 bora Ela não larga, bora, 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 bora Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela vem e me abraça Aí eu falo assim Ela não larga, bora E eu não largo ela Ela não larga, bora E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga, bora E eu não largo dela Ela não larga, bora E eu não largo dela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E pode balançar As fitigu-tigu-tigu-tig As fitigu-tigu-tigu-tigu-tigu-tigu-tigu E já não fenerá Bora, bora Ela não larga a dor E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga a dor E eu não largo ela Ela não larga a dor E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem e me abraça Aí eu falo assim ó Ela não larga a dor E eu não largo ela Ela não larga a dor E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga a dor E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não largo ela E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Bora se apaixonar Eu tenho a sua boca desenhada em meu corpo Um fogo formigante que me vale a alma Eu perco até a calma sem você me abraçar E quando me amassar, me tira do chão É assim que eu amo, é assim que eu amo Eu tenho a sua boca desenhada em meu corpo Um fogo formigante que me invade a alma Eu perco até a calma sem você me abraçar E quando me amassar, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frase de sussurro Neste quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tanto desejo Que rosca em teus cabelos e afoga em teus beijos Me sinto seu dono, me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde a pera até que agarra com piqueza É assim que eu amo, é assim que eu amo Eu te amo, te amo Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo formigante que me invade a alma Eu perco até a calma sem você me abraçar E quando me amassar, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frase de sussurro Neste quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tanto desejo Nossos corpos suados de tanto desejo Que rosca em teus cabelos e afoga em teus beijos Me sinto seu dono, me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde a pera até que agarra com piqueza É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Nossos corpos suados de tanto desejo Que rosca em teus cabelos e afoga em teus beijos Me sinto seu dono, me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde a pera até que agarra com piqueza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu 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 te amo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Eu te amo 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 Mas se deu mal comigo não rolou Na escola que ela veio Eu sou professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem o Rubi te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Rubi te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Rubi te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti É um novo hit no verão Pra gerar o fute Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar que santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu tom Eu vou de compra, jack, siroque, chandão Olha a movinha descendo em cima do som Oh, oh, oh Eu vou mandar grave bater E eu quero ver o bumbum mexer E eu vou mandar grave bater E eu quero ver o bumbum mexer É um novo hit no verão Pra gerar o fute Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar que santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu tom Eu vou de compra, jack, siroque, chandão Olha a movinha descendo em cima do som Eu vou mandar grave bater E eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar grave bater E eu quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei Para a galera mais apaixonada Arromba a lançar, arromba a lançar Arromba a lançar Arromba a lançar Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhando em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só o amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Olha a pegada do corro mais apaixonado Para a manhã Para a manhã O meu perdão O meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Diz que anda tão carente Eu me ouviu Eu me lembro daquele dia que você saiu Já me ouviu Já me gritei seu nome e você não me ouviu E por aí sem medo E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor A dor de um amor Só o amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro daquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só o amor pode curar Já tem alguém no seu lugar A dor de um amor A dor de um amor Só o amor Eu parei e pensei Eu não vou aguentar, mas eu me segurei Eu parei e fiquei imaginando viver sem você Não sei, eu vou ter o que ser Estou sozinho e não encontro um caminho Eu vou parar de ficar tentando Vou parar porque sei que nem vai Tento pensar em seguir sozinho Vejo você segurando em minha mão Eu vou parar de me enganar Vou parar porque sei que é você Eu vou parar de ficar fugindo E vou parar de amar e viver Eu parei e pensei Eu não vou aguentar, mas eu me segurei Eu parei e voltei Pois não iria muito longe sozinho Eu vou ter o que ser Estou sozinho e não encontro um caminho Eu vou parar de ficar tentando Vou parar porque sei que nem vai Tento pensar em seguir sozinho Vejo você segurando em minha mão Eu vou parar de me enganar Vou parar porque sei que é você Eu vou parar de ficar fugindo E voltar a te amar e viver Eu vou parar de ficar tentando Vou parar porque sei que nem vai Vou parar porque sei que nem vai Tento pensar em seguir sozinho Vejo você segurando em minha mão Eu vou parar de me enganar Vou parar porque sei que é você Eu vou parar de ficar fugindo Eu vou parar de ficar fugindo E voltar a te amar e viver Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Com a pinga na garganta Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Lua nova é bom pra milho Acrescente pra feijão O desvejo incendeia Lua cheia da paixão A noite é mais bonita Quando tem lua no céu Lua pra plantar mais troca Tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Não entenda a natureza Tanto molha quanto cega Sapo tá comendo certo Vem aí pra pereca Coisa linda e a natureza Nisso aqui tudo ela manda Jacarela na água Mas do seco a gente manda Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Nasceu pregada no pau A doce jabuticaba Tá sorrindo pras parede Porque vai morrer chupada O corpo só dá no cacho Uma xixi só dá na cama Uma xixi só dá na cama Uma xixi só dá na cama Porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Lua nova é bom pra mim Acrescente pra feijão O desvejo incendeia Lua cheia da paixão A noite é mais bonita Quando tem lua no céu Lua pra plantar Mas joga tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, ó seu amor Deixar de ser fiel e ouvir rodar o meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ser raqueiro, ouvir forró e ouvir batal Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, ó seu amor Deixar de ser fiel e ouvir rodar o meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ser raqueiro, ouvir forró e ouvir batal Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Não tem amor que vale isso não Bora balançar Olha eu aqui Chorando sopro de saudade Tô conseguindo ouvir Só pensando em ti Só pensando em ti Só pensando em ti Aonde está você? Que Deus será se eu mereço sofrer tanto assim? Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim Quando a gente ama alguém Sentimento profundo Não tem palavra que define tanto sentimento O dia fica tão perfeito O sol nasce sorrindo Foi uma noite de amor Com tanto calor Só nós dois juntinhos Você é minha joia Parece minha inspiração Se eu acordo sem você por perto Meu dia é incompleto Tudo é tão ruim É o sol do meu raio É o sol do meu raio Lua do meu luar É a estrela do meu coração Olha eu aqui Chorando sopro de saudade Não consegui ouvir Só pensando em ti Só pensando em ti Só pensando em ti Aonde está você? Que Deus será se eu mereço sofrer tanto assim? Tem pena de mim 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 Quando a gente ama alguém Sentimento profundo Não tem palavra que define tanto sentimento O dia fica tão perfeito O sol nasce sorrindo Foi uma noite de amor Com tanto calor Só nós dois juntinhos Você é minha joia Parece minha inspiração Se eu acordo sem você por perto Meu dia é incompleto Tudo é tão ruim É o sol do meu raio Lua do meu luar É a estrela do meu coração Olha eu aqui Chorando sopro de saudade Não consegui ouvir Só pensando em ti 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 Aonde está você? O que Deus será se eu mereço sofrer tanto assim? Tem pena de mim 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 Roladinho, roladinho, roladinho Roladinho Baianinho dos teclados O Playboy do forró Olha aí Não se esqueça de mim O que aconteceu O que aconteceu foi pra valer Olha só Eu e você Juntinho Meu amor O que eu sinto O meu peito O meu peito é O meu peito é O que eu sinto Que eu sinto O meu peito é O que eu sinto O que eu sinto Desceu, foi pra valer Olha só, eu e você Juntinhos quero te ter só pra mim Olha aí, certinho cruel Eu sonho com você Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dar beijo e me te amar como a primeira vez Vai ali, eu gosto em falar, eu sou o bem mais do pó Pra galera dançando aí, paladinho, apaixonado demais Vamos avançar, vamos avançar Você é um fogo ardente Que encendeia o fogo da paixão É feito uma tatuagem Bem desenhada no meu coração Me deseja noites Eu sonho acordar Vejo seu corpo no meu Sozinho o som do calar Menina, seu corpo vem Um segredo a revelar Menina, seu corpo é O meu desejo te amar Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa eu fazer com você o que ele não fez Te dar beijo e me te amar como a primeira vez Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dar beijo e me te amar como a primeira vez Essa é pra nós, olha que sempre curte aí mais uma vez Vai, letinho, nos teclados Oh, paixão Você é um fogo ardente Que encendeia o fogo da paixão É feito uma tatuagem Bem desenhada no meu coração Que desejo noite e dia Meu sonho acordar Vejo seu corpo no meu Sozinho o som do calar Menina, seu corpo vem Um segredo a revelar Menina, seu corpo é O meu desejo te amar Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dar beijo e me te amar como a primeira vez Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dar beijo e me te amar como a primeira vez Oh, meu Deus Se amar por pecado Eu sou um pecador Pois amo aquela que está perto de mim E por ela vai ser eterno Pois ela é o meu grande amor E por ela vai ser feliz e vedena Eu quero passarει E por ela vai ser feliz e dor E por ela vai ser feliz e dor